Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora sobre a fake news bolsonarista de que teria taxa das medalhas dos medalhistas olímpicos. Aqui tá a Glaise Hoffman falando aqui, ó, mais uma fake news bolsonarista foi desmontada. Não existe taxação para medalhas olímpicas, não sei o que é lá, e não sei o que é lá. E o Lula editou uma medida provisória que isenta de imposto de renda as premiações para medalhistas. Olha, então o Lula escreveu uma medida provisória pra nada, Glaise? Que história é essa? Como é que era fake news e precisou o Lula fazer uma MP sobre isso, né? Vamos entender esse caso aqui, que ilustra muito bem duas coisas. Primeiro, os memes do Tachad funcionaram, o pessoal tá se sentindo machucado por dentro com esses memes do Tachad. Segundo, que esse pessoal usa fake news igual usa o rabo deles, pra qualquer coisa que eles acham que é útil. Ele vai ser mentira, ser verdade, isso não interessa. Se é crítica ao governo, eles dizem que é fake news, né? E, no final das contas, aqui, ó, comprovado, eles próprios chegaram à conclusão e tiveram que fazer uma coisa, né? E que bom, e no final das contas, que bom que foi isso daí. Quanto menos imposto, melhor. Eu sou a favor de tudo quanto é redução de imposto que tiver, eu sou a favor, né? Essa notícia foi sugerida por Super Rico, que não paga imposto, Dekasseg, Ancap e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, alguns dias atrás eu fiz esse vídeo aqui, ó. Taxade é ouro na taxação, imposto sobre prêmios e medalhas, nas Olimpíadas choca brasileiros e coisa e tal, né? E fiz até uma thumbnail bem humorada aqui das medalhistas brasileiras e coisa e tal, e o taxade já olhando assim, hum, vou cobrar imposto, vou taxar esse pessoal, né? E aí, imediatamente depois disso, foi depois disso, aqui foi há cinco dias atrás, ó. Aí aqui, no dia 7 de agosto, ou seja, há dois dias atrás, um monte de gente falou sobre isso também, né? Não fui só eu que falei, não. Um monte de gente falou sobre essa questão de taxar medalhas e coisa e tal. E aí, agora a Glaze vem, não porque mais uma fake news bolsonarista foi desmontada. Não tem taxação de medalhas olímpicas e coisa e tal. Aí botou isso aqui, receita federal esclarece, medalhas olímpicas são isentas de impostos federais e coisa e tal. Medalhas, bem como os troféus e quaisquer outros objetos comemorativos recebidos em evento esportivo oficial. Realizado no exterior, não pagam imposto, né? Mas, olha só, no meu vídeo, eu esclareci muito isso daí. Eu falei, não, a medalha em si, você não paga imposto, é verdade. Mas o prêmio que você recebe em dinheiro pela medalha, você paga imposto, e paga imposto caro. E eu falei lá até as condições de imposto que paga, quanto cada atleta ia pagar mais ou menos, e ainda expliquei que não é o total aquilo ali não. Aquilo ali é só o retido na fonte, depois você ainda tem... No carnê leão, né? Depois, no final do ano, você tem que fazer... Em abril do ano que vem, você ainda tem que fazer a declaração total dos rendimentos. Talvez você tenha que pagar mais ainda, né? Dependendo de quanto que a pessoa ganhou, né? Enfim, é óbvio que paga imposto, né? Mas aí o Lula vem com essa, não porque ficou feio pra eles, né? O pessoal tá todo mundo orgulhoso que o pessoal ganhou medalha no Brasil, muito bacana e coisa e tal. E paga imposto, né? Taxade paga imposto e coisa e tal. Aqui, ó. Taxa Olímpica. Receita Federal diz que atletas não precisam pagar imposto pelas medalhas. Ela diz que é fake news. Falar que tem que pagar imposto de medalha é fake news. Sendo que, a gente falou claramente, é sobre as premiações, né? O imposto é sobre as premiações. É óbvio que é isso, né? Inclusive, aí teve um caso aqui que a Receita explicou melhor aqui, olha só. Receita diz que não pode abrir mão de imposto sobre prêmios que seguem a mesma loja, a mesma norma pra todos os trabalhadores. Ah, então não pode, tem que pagar o imposto também, porque rendimento, imposto de renda, né? Então, tem que pagar, né? Todo trabalhador paga e coisa e tal, né? Pois é, ou seja, ficaram com esse negócio de que não que não tem imposto, não que é fake news, imposto não existe, imposto não existe, até que o pinguço corrupto viu que a coisa tá muito feia, né? Porque a verdade é essa, né? Eles estão percebendo uma queda de popularidade do Lula muito grande nesse momento. Ninguém quer aparecer do lado do Lula. O Lula virou um sujeito radioativo, um leproso radioativo. Ninguém quer ficar do lado do cara. Aí o Lula tá preocupado com isso, né? Aí ele resolveu editar uma medida provisória que isenta de imposto de renda as premiações pra medalhistas olímpicos e paralímpicos. É, ele pode fazer isso, realmente ele pode, né? Pela legislação tributária brasileira, você pode a qualquer momento reduzir imposto. Você não pode aumentar imposto. Pra aumentar imposto, tem os períodos da noventena, da anualidade, anualidade, eu já expliquei pra vocês, anterioridade, né? Tem uma série de critérios ali, mas pra baixar você pode baixar a qualquer momento. A ideia desses critérios é justamente evitar que o governo saia aumentando imposto na cabeça do governante, né? E eu já expliquei pra vocês qual é o problema disso. O governo caga pra isso, fala que é contribuição, não é imposto. E aí aumenta do mesmo jeito, né? Ou seja, infelizmente, esse negócio... Direito de papel não existe, né? Se você acha que tem um negócio escrito num papel que vai te proteger de alguma coisa... Não protege de nada, cara. Constituição, essa ideia de direito de papel, não porque a Constituição que te dá os direitos... Porra nenhuma. A Constituição, do jeito que tá escrito ali, eles desescreve, reescreve, interpreta de outro jeito, muda tudo. Ou seja, tudo que tem na Constituição pra evitar que o governo oprima o indivíduo é desrespeitado pelo governo com a maior facilidade, sem nem tá aí pra nada. Agora, no contrário, não. Ao contrário, quando é pra sacanear o indivíduo, quando é pra botar o cara na cadeia, pra sacanear ele, aí sim. Quando é pra pagar imposto, né? Quando é pra aumentar imposto. E eu ainda falei no meu vídeo também, né? É verdade também que esse imposto não é de agora. Esse imposto já existe há um tempão. Sempre existiu, na verdade. Não mudou nada agora, né? Mas eu deixei claro. Nunca foi cobrado com tanto gosto quanto pelo taxário. O taxário gosta de cobrar imposto. O Lula tá desesperado. Ele quer muito dinheiro, muito dinheiro pra ele roubar. Quer muito imposto mesmo, né? Pois é, aí me vai o Lula e sacanear, dá um tiro no pé da galera. Tava toda a galera esquerdista falando que não, que é fake news da direita, fake news bolsonarista, que não tem imposto, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí me vai o Lula e tiro o imposto. Ou seja, não, primeiro, a gente falou que não podia. Não posso, não posso deixar de cobrar. Tem que cobrar. Aí o Lula vai lá e edita uma medida provisória, agora não pode mais. Agora pronto, não cobra mais. Acabou, resolvido o problema. Não, parabéns ao Lula. Foi uma medida boa. Eu acho que toda redução de imposto é boa. Tem um pessoal que fala assim, ah, mas é injusto tirar do medalhista olímpico que tá ganhando não sei quantos mil e aí o pobre continua pagando imposto e coisa e tal. Eu não penso assim, não. Tem que tirar imposto. Diminuir o imposto é bom pra todo mundo. Porque todo imposto, no final das contas, é imposto sobre a sociedade, né? Os medalhistas olímpicos que vão ficar com mais dinheiro agora, esse dinheiro não vai ficar parado na mão deles. Ninguém mais deixa dinheiro no colchão, né? Eles vão comprar alguma coisa, vão gastar com algum serviço, vão passear, vão fazer alguma coisa. Esse dinheiro vai ficar circulando na sociedade da melhor maneira possível, que é com acordos voluntários, né? Como eu falo pra você, sempre que você tem acordos voluntários, que você tem transações voluntárias, os dois lados ganham. Então não vai ser só o medalhista olímpico que vai ganhar dinheiro com essa redução do imposto. Vão ser as outras pessoas também. Esse medalhista olímpico vai fazer alguma coisa com isso. Vai, sei lá, comprar um carro, vai comprar alguma coisa, fazer uma feira, fazer um churrasco, comprar carne e fazer um churrasco. Sei lá o que o cara vai fazer. Mas seja lá o que for que ele fizer com esse dinheiro, vai estar na economia real, vai ser uma transação voluntária. Portanto, vai ser positivo pra sociedade brasileira. Ao contrário, se o governo tira esse dinheiro dos medalhistas, passa a ser a coisa involuntária, passa a ser coercitivo. É dinheiro usado pela força. O governo não precisa estar de acordo com ninguém pra tirar o dinheiro, nem pra gastar o dinheiro. Ele gasta do jeito que ele quiser também. Ou seja, é a pior situação possível. diminui a riqueza do mundo, porque o dinheiro gasto pelo governo é mal gasto, por definição. Se ele fosse feito voluntariamente, sempre numa troca voluntária, seria sempre bem gasto. Como é com coerção, como é com violência, envolve violência, então é sempre mal gasto, por definição. Não importa o que o governo gasta, o dinheiro gasta mal. Ao passo que, estando na mão dos atletas, é melhor. Então, o que eu falo? Sempre tem que deixar o dinheiro na mão das pessoas, não do governo. O governo é que é o ruim nessa história. Então, parabéns ao Lula pela medida provisória. Aprovei uma medida do Lula nesse caso, né? Não é que ficou engraçado, ficou. E os esquerdistas estão todos putos. Porque todos eles, né? O pessoal, o Felipe Neto, falou na internet, não, por que? Que absurdo. Que já existia o imposto. Que o Bolsonaro cobrou o imposto. Não sei o que lá, não sei o que lá. Todo mundo falando que é mentira. Fake news, fake news, fake news. E agora, ah, não, o Lula realmente reconheceu o imposto e tirou o imposto e coisa e tal. Ficaram tudo com cara de tacho. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99.